Com a intenção de incentivar adolescentes a produzirem livros, a FUNAC está realizando um projeto de ressocialização que envolve arte e literatura. Começar a aceitar a derrota e seguir adiante. É preciso para saber viver. Por meio da música e da poesia, adolescentes do Centro Socioeducativo Florescer, unidade da Fundação da Criança e do Adolescente, estão conseguindo expressar suas emoções, vivenciando novas práticas e experiências artísticas e pedagógicas. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar e que companhia nem sempre significa segurança. Por meio de um sarau musical e poético, realizado na pracinha do próprio Centro Socioeducativo, Adolescentes e servidores expressaram de uma forma lúdica seus talentos por meio da música e poesia. O objetivo é despertar nos participantes novas sensações e percepções de mundo através das mais variadas formas de manifestação artística e cultural, além de promover a interação com toda a comunidade socioeducativa. Descópio que se leva anos para contribuir com a criança e apenas alguns segundos para destruí-la. Com esse despertar para outras possibilidades, os adolescentes se identificam cada vez mais com a mensagem de que é preciso saber viver.